Bom, vamos falar sobre a nova fase de Outro Lado do Paraíso, que é a esperança, a grande esperança de que a novela engrene e ganhe audiência, né, porque ela vai 10 anos pra frente, então tudo que aconteceu, sofrimento da Clara, Clara quer contar internada no hospício. É, a gente já viu nas chamadas que a Dona Marieta tá pedindo um remédio infalível pro Heriberto Leão, o gay enrustido, o personagem do Samuel, né, em que ela fala, eu quero um remédio pra, que a Clara veja alucinações e tal, eu quero enlouquecer, e aí vai, vai acontecer isso. É, eles vão 10 anos pra frente, aí tá valendo aqui um pouquinho sobre, vai ter a Sofia, que a Marieta Severo vai contar, vai contar uma mentira pro Gael, falando que a Clara morreu numa, numa, numa história de bomba e etc, numa história de guerra, e que na verdade ela vai fugir do, do hospício, mas que eles vão achar que ela morreu porque ela se atirou de um penhasco. Basicamente é isso. E, o que que você espera dessa nova fase, Padir? Ah, eu acho que essa parte de vingança sempre dá o resultado, né, todo mundo tem uma sede de vingança que não consegue realizar na vida real e realiza pelo personagem, né, então você fica numa torcida pra que essa menina que apanhou muito e que sofreu e foi oprimida pela solo e tarará, que ela consiga e é muito doce, ela é muito fofa, ela é muito boa, né, e ela foi muito massacrada, então isso revolta as pessoas e motiva a audiência. Eu acho que... Você lembra de alguma outra novela que teve isso, tipo, de ir pra frente e acabar e trazer essa história de vingança? A própria Avenida Brasil, né, é verdade, é só um capítulo, é um capítulo dela criança ou dois e depois ela já vira a Débora Falabella, aí deve ter uns 10, 15 anos depois, ela já volta como outra personagem, a novela é toda em cima disso, não demorava tanto, né. Aqui a gente tem uma demora maior pra entrar nisso porque ela... Foi bem rápido mesmo ali, né, ela tem um crescimento, ela vai pra Argentina, ela é adotada por um casal de argentinos e tal, ela começa a pisar uva, de repente ela vira a Débora Falabella e de repente ela já tá no Rio trabalhando como chefe de cozinha, assim, foi bem rápido, aqui foi bem devagar, em relação à Avenida Brasil, mas é só um caso, tem... Você pode citar vários aí. Toda novela tem uma vingança que se preve, né. Pois é, o Daniel Miag que até mandou, ele falou, eu tô num grupo de novelas e é incrível o número de pessoas que desistiram de outro lado do paraíso e não aguentam esperar a segunda fase. Porque eu acho que ele, não sei, eu sinto que ele deu uma segurada, sabe assim, tá aquela coisa, ele vai e não vai pra frente. Mas eu não sei, viu, Miag se é só isso, eu acho que tem mais aí, tem mais problemas, o Gizé, ele não chega a ser malvado porque ele é manipulado pela mãe, mas ele é um menino muito fraco, né, que se permite ser manipulado pela mãe, é um personagem chatinho, né, ele não gera empatia no público, né, ninguém nem torce pra ele se dar mal, nem torce pra ele se dar bem, ele acaba sendo uma coisa meio perdida ali no meio. E ele faz par com a mocinha, né, então tinha que ter um negócio mais, talvez mais forte, não sei. É um personagem incrível, claro, que ele existe na vida real, não tô dizendo que ele não existe, mas ele não gera nenhum tipo de empatia, nem pra negativa, nem pra... Mas pra negativa, claro, bate na menina, é manipulado pela mãe, você fala, ah, tira esse traço e daí. Mas ninguém tá torcendo nem pra ele, é como se você torcesse pra ele desaparecer mesmo, né. O Pedro Maravelli pergunta, Valstir Carrasco plagiano o Conde de Monte Cristo com a fuga da Bianca Bruna. Ah, então, ah, mas quando o Ejão Emanuel fez o Avenida Brasil também, se falou em Conde de Monte Cristo, toda vez se levanta Conde de Monte Cristo, que é uma coisa de vingança mesmo e tal, né, tem... Claro que eles bebem todos eles no Alexandre Dumas, no Shakespeare, no Molière, né, pra isso que chama clássico, né. Ah, Conde de Monte Cristo, ah, entendi, não é um livro, eu tô achando que é uma novela que chamava Conde de Monte Cristo com o Romance. Ah, tá, tá vendo? É, mas acho que muitas novelas acabam copiando esses romances, né. Olha, por certo, você coloca, olha, Romeu e Julieta, tem tantas e tantas novelas que se baseiam em alguma coisa assim, então, é, tem muitas novelas. Eu tava tentando raciocinar, falei, Conde de Monte Cristo com a novela? É, né, o Alexandre Dumas, pois é, o João Emanuel também foi acusado de beber em Alexandre Dumas e tal, aquela coisa de... Muito bem, última pergunta, é, o Daniel Meag, de novo, vocês concordam com o excesso de violência em outro lado do Paraíso? Cara, eu acho que tem que mensurar aí como é que você vai mostrar essa violência, mas que ela não pode ser uma novela, mas que eu discordo de não poder mostrar, sabe, porque aí você cai numa novela mexicana, numa novela turca e educora aí um cenário que não existe, eu acho que a gente tem um avanço, um avanço da novela brasileira é esse, é poder discutir problemas reais e críveis do dia a dia, e a violência tá muito no dia a dia. Tem duas vertentes aí, né, um que fala, ah, eu não quero ver na novela o que eu já vejo no Jornal Nacional, isso daí falavam muito na época de Babilônia, a regra do jogo, né, ah, é muita violência, ah, já tem favela, ah, já não sei o que, já vejo isso no jornal, no entanto, a novela passada, que foi A Força do Querer, tava cheia de elementos muito mais fortemente presentes, semelhantes ao noticiário, do que essas novelas do passado, e ela foi muito bem, é você saber contar uma história, se você tiver uma história forte, inserir esses elementos, eu acho que não afasta o público. Se você quiser ver todos os outros assuntos que rolaram hoje durante o Papo de TV, veja aqui no nosso canal, e se quiser ver o programa na íntegra, acesse a nossa fanpage no Facebook. Tchau, 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 tchau.